Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e eu e a professora Eric nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Hoje eu trago umas frases em inglês sobre perguntas pessoais que fazemos para conhecer alguém. Então escute e repita essas frases. Você é de onde? Where are you from? O que você faz? What do you do? Você tem namorada? Ou você tem namorado? Do you have a girlfriend? Do you have a boyfriend? Você é casado? Ou você é casada? Are you married? Você tem filhos? Do you have children? Do you have kids? Quantos anos você tem? How old are you? Qual é o seu signo? What is your sign? Você gosta de... Do you like... Onde você mora? Onde você mora? Where do you live? Você mora sozinho? Do you live alone? Do you live by yourself? Posso perguntar quantos anos você tem? Can I ask you how old you are? Não precisa responder se você não quiser. You don't have to answer if you don't want to. Você se ofenderia se eu perguntasse? If you don't mind my asking... Eu não quero ser inconveniente. Sorry if I seem too personal. Eu não quero ser intrometido. I don't mean to be nosy. Só por curiosidade. Just out of curiosity. Very good! Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. E quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço e... See you next class!